e salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje para resgatar aí os games da epic games de quinta-feira certo então hoje a liberou dois games para gente good fall tá esse aqui é o challenger edition que a princípio é apenas uma versão online eu não tenho certeza tem que depois testar e o prison architect beleza então eu vou pegar resgatar esses dois aqui e depois explicar sobre semana que vem tanto clique aqui em resgatar aqui eu vou usar uma tag tá do meu amigo Thiago que é a tag alves games tá então tá aí a tag do cara vou deixar também a tag aqui na descrição do vídeo não custa nada colocar a tag do cara aqui então fazer pedido lembrando que o canal tio joi tinha a tag e ela expirou porque ninguém tava usando então vamos usar a tag do cara para ajudar aí tá aqui aqui o gol de fall challenger e o outro game prison architect o gol de fora muito bom e esse aqui é um jogo tem arquitetos de prisão né enfim na biblioteca não não tá eu já tinha esse jogo jogo e talvez já tinha um jogo né talvez não é porque ele dá ele dá uma bugada e se ele bugar é bom que eu mostro a solução e eu não tenho não e deu uma deu uma bugada então isso aqui acontece pessoal se tu for resgatar o jogo aqui ó e aparecer aqui a opção já na biblioteca ó isso aqui é um bug que acontece às vezes então que a gente faz a gente faz o seguinte tu vai abrir o site tá ao invés de abrir aqui o o pelo pelo aplicativo tu abre o site se bem que fechar e abrir o programa às vezes resolve também vamos abrir o site que por lá funciona que é mais garantido é bom aqui aqui é o site né então a mesma coisa para clicar aqui em prisão tá pelo site agora ó obter viu então fiquem atentos a isso tá vai dar nego perguntando depois aí obter aguarda um pouquinho tem que fazer o login pela epic né e agora tô com ele logadinho aqui de boa aí eu vou aqui vou colocar a tag do Alves de novo ó então Alves com dois L Alves games tá fazer pedido beleza pessoal dois games novos então em nossa biblioteca certo muito obrigado de nada eu vou fechar aqui o site e voltar para o aplicativo então assim que que acontece galera ó surgiram dois games que espetáculo né que coisa maravilhosa e o próximo jogo tá olha que legal isso aqui ó o tema de Natal e o próximo jogo da semana que vem é um jogo secreto isso é interessante o tal do jogo misterioso que aconteceu ano passado pessoal ano passado foram 15 jogos durante 15 dias tá e eu acredito que vai se repetir esse ano de novo então o primeiro jogo vai ser dia daqui a 6 dias 22 horas né no caso a uma da tarde semana que vem começa na quinta-feira e aí é um jogo por dia tá durante 15 dias duas semanas né duas semanas cheias assim isso é muito legal tá essa a promoção da época então isso aqui é uma coisa muito bacana não se sabe o que pode aparecer aqui não são jogos tipo aí né alguns jogos interessantes eles entregaram só no passado e aqui voltando para a store e aqui também temos aqui um botão especial chamado de game our se clicar aqui tem algumas promoções de de jogos aqui também jogos grátis né ó jogos grátis entrou há pouco tempo aqui o valorante Deathloop tá quase entrando aqui então ele era exclusivo do Playstation por um período e já vai aparecer aqui o Deathloop tem chance de entrar na xcloud tem chance né pequena mas tem afinal de contas vai acabar a usar exclusividade né e Arcane hoje é da Microsoft né E aí tem ó 130 pila já tá ó 130 pila o Kenna muito legal 162 eu quero quase 100 reais o preço 162 o Far Cry 6 o jogo base uma card que tem no Game Pass PC até o back for boot que era bem caro tá 300 reais já tá 195 ó e também tem no Game Pass esse aqui o Cyberpunk tá sem pila que é o preço o melhor preço que ele fica né ultimamente melhor preço histórico foi esse aqui e com cupom e dá pegar um descontinho aqui e é isso aí pessoal ó tá tudo na mesma que nada de especial pensei que quer clicar aqui alguma coisa especial gostei do preço do Kenna 133 mas ainda acho caro não um bolo que eu pagaria para um jogo e é isso aí pessoal tá aí vamos resgatar vamos aguardar os jogos aí da semana que vem que eu tô bem ansioso para ver esses jogos aí por algum motivo desconhecido o meu botão aqui de conquistas né que agora tem conquistas na Epic Games né ele não está atualizando ó eu não sei por que motivo isso aqui é um mistério tá mas aqui é para outro capítulo da novela não é para hoje certo tem que descobrir porquê que não tá se organizando porque eu tô jogando um jogo lá na o jogo da Lara Croft da Epic e dentro do aplicativo da Epic do GeForce Now tá mostrando conquistas lá eu chego aqui não mostra né então uma coisa estranha pessoal é isso aí um forte abraço até a próxima e tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto